O que faz parentes gostarem mais de um filho do que de outro? É a aparência, a atitude, talvez os feitos escolares do filho, a popularidade ou habilidades sociais dele? Não dá pra saber. O que importa é que o ideal é que os pais amassem e criassem seus filhos de maneira justa e coesa. Mas todos sabemos que em vários casos, os pais têm sim um filho preferido. E quando esse for o caso de uma facção em uma saga de jogos, o que faz uma empresa ter os seus favoritos, destruindo todos os outros no caminho para fazer os bonzinhos deles ganharem em tudo. Vocês podem pensar agora, Emperor, eu já vi esse começo de vídeo em algum lugar. E você está certo, pois esse começo é o mesmo do vídeo que a Bethesda destruiu a história da saga Fallout. Se você não viu ainda e quer ver, link tá aí na descrição. Porém, o tema dele é diferente. Antes, a gente falou dos jogos em um geral. Mas e a própria facção que eles sempre colocam para ganhar tudo, a Brotherhood of Steel? Ela também está sendo destruída pela Bethesda. Hoje, eu vou explicar para vocês como a Brotherhood of Steel foi se perdendo ao decorrer dos jogos e até da série. E como toda a força e favoritismo que a Bethesda entrega para eles estão destruindo a facção de uma maneira que talvez não há mais volta. Por que a história da Brotherhood of Steel, a facção favorita e mais forte atualmente da saga Fallout, está sendo destruída? Mas antes de eu cobrir por que a história da Brotherhood chegou no ponto que está atualmente, eu vou estar fazendo aquele pequeno resumo da criação da facção e até ela chegar mais ou menos no ponto de poder que está atualmente. Então, antes de começar, eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem aqui no canal. Uma nova fase deles, certo? Eu vou estar focando mais em vídeos de história de jogos, seja de Fallout, de Skyrim ou também de outros jogos. Caso você goste do conteúdo, sinta-se livre para se inscrever aqui no canal. E por favor, para ajudar também, deixa aquele like e aquele comentário soltando aí a sua opinião para a gente ter aquela discussão educada no chat, certo? Então, vamos para a história. A Brotherhood surgiu em um momento extremamente sombrio, poucos dias antes da Grande Guerra Nuclear, em 2077. Uma facção que apareceria de maneira importante desde o Fallout 1 e seguiria aparecendo em todo o conteúdo oficial de Fallout, sendo a facção mais presente de toda a saga. Sua criação foi feita a partir de um grupo militar contratado pela OSTEC para proteger cientistas do projeto Pan Immunity Virion, que no futuro seria conhecido como Projeto FEV, vírus evolucionário forçado, que passaria a ser testado em humanos prisioneiros de guerra para criar super soldados mutados para o exército. O grupo de militares liderados pelo Coronel Spindle e pelo Capitão Roger Maxson não sabiam qual era a natureza do projeto que eles foram encarregados de defender, mas isso mudaria poucos dias antes da Grande Guerra, onde as informações sobre os experimentos com humanos seriam expostos para todos. Logo, os soldados entrariam em um estado de quase motim, enraivecidos pelo Projeto FEV. O Coronel Spindle, sabendo da natureza nefasta do projeto que ele e seus homens estavam protegendo, teve um colapso mental e se trancaria no seu escritório até o fim de seus dias, perdendo o contato com a realidade. O Capitão Roger Maxson, sendo o último oficial, rapidamente organizaria julgamentos para os cientistas, evitando assim uma rebelião dos soldados. Esses julgamentos resultariam na morte da maioria dos cientistas, inclusive na morte do líder do projeto, pois Maxson se recusava a acreditar nas justificativas dos cientistas. As súplicas e explicações de que esse projeto foi ordenado pelo governo e os cientistas só estavam seguindo ordens caiu em ouvidos surdos, mesmo que todos eles suplicassem dizendo a mesma coisa. Os cientistas estavam falando a verdade, e o banho de sangue só acabaria quando Maxson finalmente acreditaria nos argumentos da cientista Erin Shellman. Depois do Coronel Spindle tirar a sua própria vida, a responsabilidade da liderança cairia para Roger Maxson, que assumiria esse posto. Maxson, então, tentaria contatar o governo, mas sem resposta. Então, ele declararia que sua unidade não fazia mais parte dos Estados Unidos, e ordenaria que as famílias dos soldados se abrigassem na base militar Mariposa, que era onde os experimentos aconteceram e onde eles estavam estacionados. Poucos dias depois, toda a comunicação seria cortada, já que as bombas nucleares cairiam e devastariam o mundo inteiro. Dado ao seu isolamento, a base militar de Mariposa protegeria seus habitantes da aniquilação nuclear, mas não era uma base adequada para a vida a longo prazo. Maxson e seus soldados, então, planejariam o que eles chamariam de Êxodos, para outra base. Alguns dias depois, quando a atmosfera estava segura, todos os habitantes migrariam da base Mariposa para o bunker de Lost Hills. A expedição teria várias baixas, principalmente de civis, incluindo a esposa de Maxson, já que os civis não tinham armadura e eram alvos fáceis para os Raiders. De um jeito ou de outro, eles chegariam em Lost Hills, que seria a principal base de operações da agora Brotherhood of Steel, no oeste dos Estados Unidos. Quando eu falo que nos três primeiros jogos, a Brotherhood estava em seu auge, eu não quero dizer em termos de poder, expansão, produção e tecnologia, mas sim de história e escrita. Ser a facção mais forte não tem nada a ver com ter uma boa história. Por muito tempo, nos primeiros jogos, a Brotherhood seria a facção mais forte e tecnológica, e também teriam uma ótima história. No Fallout 1, eles ainda estavam se desenvolvendo. Com sucessivas lideranças positivas para a facção, eles estavam ficando cada vez mais fortes, porém, tinham um problema. O seu código de leis, o Codex, dizia que a Brotherhood deveria possuir toda a tecnologia para protegê-la do mau uso, já que eles culpavam o mau uso da tecnologia como razão da grande guerra nuclear. Porém, esse Codex viraria uma religião, e os membros da Brotherhood Fistil se tornariam fanáticos. Eles, aos poucos, virariam a facção supremacista e se achariam superiores em relação ao resto dos seres vivos. Desse jeito, eles não aceitariam recrutas de fora, com raras exceções, e só usariam os outros humanos quando fossem necessários, para obter recursos, por exemplo. A BOS também colocaria a supremacia e pureza humana acima de tudo, e mataria todos os mutantes que entrassem no seu caminho. Com o tempo, a facção seria egoísta e arrogante, mas extremamente poderosa. Esse poder seria testado em breve. Em 2161, uma patrulha da BOS descobriria um cadáver de um supermutante. Depois de examinar a criatura, a BOS notou que ela não tinha capacidades reprodutivas, o que significava que tinha que ter sido criada de alguma forma. Até agora, eles não sabiam como, nem onde. Várias medidas de segurança seriam impostas, como o treinamento de novos recrutas, um perímetro defensivo e outros grupos de batedores seriam lançados para descobrir se existia um exército e uma ameaça para a BOS. Do grupo leste, apenas retornaria um, e diria que eles entraram em combate contra 20 supermutantes. Já do grupo que foi enviado para o norte, ninguém retornaria. O Conselho de Anciões se recusaria a agir até que a ameaça fosse confirmada. Esse impasse acabaria quando o Vault Dweller resgataria um iniciado da BOS de bandidos no Hub e aceitaria uma missão considerada suicida, para recuperar um holodisco com informação importante de um dos grupos que se separou no Êxodos, no local conhecido como The Glow. Para a surpresa de todos, o Vault Dweller retornaria e seria o primeiro recruta de fora da Brotherhood of Steel em 20 anos. A Brotherhood compartilharia seus conhecimentos e tecnologias com o Vault Dweller, que derrotaria o Mestre, líder do Exército Mutante, em Boneyard, e depois a BOS mandaria um destacamento para a Base Mariposa, para acabar com o local onde os supermutantes eram feitos. Após os acontecimentos do Fallout 1, a Brotherhood continuaria crescendo em termos de tecnologia, sendo a facção mais tecnológica conhecida e nutrindo uma boa relação com a Nova República da Califórnia, o que levou a República a nomear um de seus estados, Maxon, o fundador da Brotherhood. Diferente da BOS, a NCR aceitava quase todos, aumentando muito a sua expansão e cercando territorialmente a BOS, porém Lost Hills nunca foi anexada pela NCR. Foi só em meados de 2240 que a BOS perdeu seu título tecnológico para a Enclave, que ganharia em todos os aspectos deles. A BOS, então, assumiria por enquanto um perfil mais furtivo, fazendo operações de reconhecimento para descobrir o máximo sobre a Enclave. Em 2241, a Enclave começaria suas operações, e algum tempo depois, a BOS faria o escolhido se infiltrar e roubar esquemáticas de VertiBirds na base militar de Navarro. Neste período, as relações entre a NCR e BOS já estavam se deteriorando, e algumas batalhas isoladas aconteceriam entre os dois. Em 2246, a guerra entre Enclave e Brotherhood of Steel acabaria com a destruição da base militar de Navarro pela NCR e a destruição da plataforma de petróleo pelo escolhido. E seguindo uma estagnação pela falta de territórios, recursos e pessoas, devido à visão limitada de não aceitar recrutas de fora, os números da BOS foram diminuindo cada vez mais. Levando à guerra da NCR contra Brotherhood of Steel, onde a NCR capturaria todos os territórios da BOS e isolaria eles em seu último e principal bunker, em Lost Hills. Poderia ser o fim da Brotherhood, se anos atrás eles não tivessem criado e mandado uma grande expedição para o leste. A grande expedição da Brotherhood of Steel, que tinha como alvo chegar na costa leste dos Estados Unidos, acabaria por sofrer um grande acidente, onde sua expedição, que em sua maioria era composta por dirigíveis rudimentares como transporte, seria atingida por uma grande tempestade, e grande parte da expedição colapsaria e muitos membros da BOS se veriam presos no centro-oeste selvagem dos Estados Unidos. Esses membros da Brotherhood, no futuro, criariam o capítulo da Brotherhood do centro-oeste e seria muito difícil para eles sobreviverem. Primeiro, pela alta quantidade de radiação e mutantes no local. Segundo, pela falta de infraestrutura, os obrigando a operar por uma rede de bunkers. E terceiro, um exército de robôs comandados a partir do Vault Zero. Com muito esforço, a Brotherhood consegue parar as ameaças e provavelmente utilizaria o Vault Zero como sua nova base principal, no centro-oeste, mas eles ainda tinham que sobreviver à Wasteland. Dado as baixas em batalhas, a falta de cidades, recursos e produções, a BOS do centro-oeste seria considerada apenas um pequeno capítulo da BOS no futuro, e seu destino incerto. Rumores implicam que, quando possível, eles gostariam de consertar e abrir comunicação com a BOS do oeste, e outros rumores dizem que eles divergiriam e declarariam independência do oeste, criando um novo capítulo. A parte da expedição que sobreviveu à tempestade chegaria em Washington, D.C. e criaria um novo capítulo da BOS na Costa Leste. Porém, esse capítulo seria diferente. Enquanto os outros eram supremacistas e fanáticos, esse iria divergir e focaria seus esforços em acabar com ameaças e fazer a vida dos habitantes da região melhor. Além disso, eles aceitariam recrutas de fora. A recuperação de tecnologia seria colocada em segundo plano, o que enfureceu uma parte do capítulo, que se excederia, sendo esses os Outcastes. A Brotherhood do Fallout 3 seria, na minha opinião, a última decente, digamos assim, pois eles eram diferentes e tinham outros objetivos, uma mudança agradável da mesmice até agora. Porém, isso viria com vários problemas, que aumentaria o desgaste e a destruição narrativa da Brotherhood. Alguns desses seriam o favoritismo da Bethesda, o excesso de poder e a repetição incessante. Até agora, de cinco jogos da saga Fallout, cinco deles tinham a presença da Brotherhood of Steel, e quatro deles, a BOS, tinha papel principal na história. No lançamento de Fallout 3, dadas as grandes mudanças e distância de lançamento entre os jogos, esse problema seria ignorado. Mas hoje em dia, é óbvio, a BOS está sendo usada demais, do mesmo jeito em tudo que é Fallout. Pensando nisso, a Obsidian lançou Fallout New Vegas, com a BOS pequena, diferente e cheia de história boa, além de escolhas para o seu destino que variavam, de uma boa sobrevivência até sua destruição completa. A Brotherhood do New Vegas vinha de uma série de derrotas contra a NCR, algo novo na era Bethesda, e foram relegados a um único bunker como território, e a uma facção secundária, não podendo ter papel principal no decorrer da história do jogo, uma mudança positiva para variar. No lugar da BOS, novas facções interessantes surgiram, com um novo conteúdo muito rico e forte, e com muitas possibilidades de escolha, colocando New Vegas como o melhor jogo da saga. Porém, isso não duraria, e quando a Bethesda voltasse a produzir o Fallout, é que a BOS chegaria em seu auge de poder, e fundo do poço de narrativa e história. O Fallout 4 vinha para apresentar mais uma BOS extremamente poderosa e dominadora. Dessa vez, após a morte da Dinastia Lion, um novo Maxon subiria ao poder, e transformaria Brotherhood mais uma vez em uma facção supremacista, racista e fanática, e reunificando a BOS da Cidadela com os Outcaches, e voltando à proteção da tecnologia como ponto principal. No Fallout 4, a BOS é implacável, e praticamente indestrutível, assim como no 3. Mesmo que o player escolha outra facção, o final da BOS parece ser o principal e canônico. No 4, a BOS não ajudaria mais a população, eliminando ameaças e transformando a vida das pessoas locais. Pelo contrário. Com sua produção militar no auge, eles não iriam se preocupar em produção civil e agricultura, por exemplo. Eles simplesmente iriam roubar dos assentamentos locais em troca de proteção. Proteção essa que não funciona nada bem para os assentamentos. Entregue o que a BOS quer, ou pague o preço final. Com personagens e uma nova história muito fraca, a BOS do Fallout 4 seria uma das piores narrativamente falando. Até que... Em 2018, seria lançado o Fallout 76, praticamente sem conteúdo, mas com um background até que interessante. Nesse jogo, não tínhamos BOS, pois ela havia sido destruída por criaturas mutantes criadas pela Enclave. A BOS do 76 lutaria ferrenhamente e morreria no final. No começo, isso me impressionou muito, pois eu não acreditava que a Bethesda iria destruir a facção favorita deles em um jogo, e o background para isso era bom. E no final, eu estava certo, pois, depois de uma DLC, uma nova expedição da Brotherhood of Steel, que em termos históricos não deveria existir, e mal explicada, chegou em Apalatia, e mais uma vez, a BOS eram os dominadores de tudo. E por fim, para pôr um prego no caixão da história da BOS, veio a série de Fallout da Bethesda, com a BOS extremamente forte e poderosa, que ganhou da NCR em Boneyard, uma das maiores cidades da República. Sem muita explicação, sem muita justificativa, sem muito esforço, a BOS simplesmente estava de volta na costa oeste, extremamente poderosa, e derrotando, até então, facção mais forte de toda a saga Fallout. A BOS da série não seriam os mocinhos e bonzinhos, pois a facção está mais racista, fanática e supremacista do que nunca, porém, seriam os dominadores mais uma vez. A história dos jogos foi ignorada, e não só os que não foram feitos por eles, mas até mesmo os próprios jogos da Bethesda. Como que um ABOS do leste, que sim, é forte, mas não tem uma fonte constante de recurso, e não tem os números, em poucos anos, conseguiria montar uma expedição, derrotar a NCR em uma de suas maiores cidades, sem grandes batalhas, sem grandes esforços, e no meio do caminho, ficando cada vez mais forte. O que aconteceu, Bethesda? Por que a BOS está tão forte? Como eles voltaram desse jeito para a costa oeste? O que aconteceu com o resto da NCR, a facção mais forte de todas até então? A história dos jogos vale de alguma coisa? A série é o que importa, ou ela é uma história alternativa? Alguém precisa explicar isso, fazer essa conexão entre os jogos e a série. Porque até agora, tudo que a gente tem, são justificativas patéticas, e nada de uma escrita real, fazendo a conexão, ou consertando os erros. A segunda temporada vai consertar isso? Disso? Eu não sei. Nos primeiros jogos da saga Fallout, a gente sabia que, quando iríamos falar de Brotherhood of Steel, era uma facção forte, tecnológica, com um ideal, meio maluco, mas interessante, que, para o conteúdo do jogo, funciona muito bem, fanáticos, praticamente religiosos, por conta da tecnologia, e que estavam crescendo cada vez mais, até que um ponto, eles ficaram estagnados, e o mesmo fanaticismo, que fez eles crescerem, agora iria fazer eles, reduzirem de tamanho. Porque, enquanto a NCR, por exemplo, recrutava todo mundo de fora, e seus exércitos e números, ficavam cada vez maiores, a Brotherhood of Steel, ainda ficava nessa mente fechada, de pureza humana, e pureza da facção Brotherhood, não aceitavam nenhum, recruta de fora, e aí, eles foram sanduichados, a um ponto, de que foram limitados, ao seu último bunker, de Lost Hills. Pelo menos, na costa oeste. E antes do fim, digamos assim, da Brotherhood of Steel no oeste, eles perceberam, os erros deles, perceberam com as derrotas, que perderam para a NCR, antes de perderem, na guerra total, e perceberam também, que não era viável, eles iam precisar, de novas pessoas. Foi aí, que eles começaram, a recrutar, alguns tribais, na costa oeste, e mandaram eles, em uma expedição, para a costa leste. E essas Brotherhoods, seja do centro oeste, ou seja, as da costa leste, podem ter salvado, a existência, da facção deles. Então, eles meio que, eram vencedores, eram os principais, depois, né, quebraram a cara, perderam muita tecnologia, estagnaram, e aí, eles perceberam, que tinham que se reformar, ou deixariam de existir, e foi aí, que eles voltaram, a evoluir, mais uma vez. Então, você tinha, toda essa história, de vitória, aqui, porém derrota, aqui, somos muito fortes, por causa disso, mas levamos, essa força, muito ao pé, da letra, e esquecemos, de analisar, tudo direitinho, e aí, a gente começou, a perder. Então, tinha, o balanceamento histórico, eles cresceram, de território, mas ficaram, com a mente fechada, e perderam, o território, por causa disso, porém, expandiram, para outros cantos, salvando sua facção, entendeu? 880, aqui ou ali, por exemplo, a Brother Hood, também, do centro-oeste, dos Estados Unidos, ela continuava, forte, continuava, com as armas, de energia, com suas power, armas, armaduras potentes, fortes, ainda tinham, seus suprimentos, de uma facção, da Brother Hood, por aí vai, né, então, continuavam, sendo fortes, porém, eles não eram, invencíveis, e passaram, muita dificuldade, para criar o capítulo, da Midwest, Brother Hood of Steel, e a mesma coisa, aconteceu, no leste, pelo menos, no Fallout 3, no começo, você sabia, que a Brother Hood, ela teve, grandes dificuldades, faltava recurso, faltava pessoal, e aí, depois, eles foram, se assentando, na cidadela, recrutando, pessoas de fora, dependendo, dos habitantes locais, fazendo comércio, e por aí vai, e criando também, né, as suas próprias, produções, ao invés de ficar, roubando, que nem, a do Fallout 4 faz, isso fez com que, a Brother Hood do Fallout 3, ficasse extremamente forte, e esse extremamente forte, é, o que meio que, está causando, o colapso, dessa facção, então, resumindo, até o Fallout 3, a gente ainda tinha, uma Brother Hood, narrativamente interessante, mas, depois do Fallout 4, 76, e também, né, a série de Fallout, dá pra ver, que a Brother Hood, é de longe, a favorita da Bethesda, e que, independente, da situação, que eles forem colocados, eles vão ganhar tudo, e vão sair, como superiores, no final da história, isso é visto, com clareza, tanto no Fallout 4, que, independente, da facção, que tu escolha, muito, provavelmente, o caminho canônico, o caminho oficial, é o que a Brother Hood, ganha, com a Pridwen, né, o grande dirigível, tecnológico, e por aí vai, aquela Brother Hood, maligna mesmo, ruim, que rouba, dos habitantes da comunidade, no Fallout 76, quando a Brother Hood, ela foi extinta, só pra depois, vir uma expedição, que não deveria existir, e fez eles ganharem, mais uma vez, e a série, eu acho que é, o pináculo de, independente, do que aconteça, a Brother Hood, sempre vai ganhar, porque, em pouquíssimo tempo, na Costa Leste, que é uma grande distância, pra você percorrer, num universo, né, radioativo, de Fallout, eles conseguem, uma força gigantesca, uma produção gigantesca, recursos, praticamente infinitos, pra fazer Power Armor, pra fazer dirigível, pra fazer helicóptero, volta, pra Costa Oeste, ganha da NCR, sem nenhuma explicação, derrota eles, em Boneyard, pelo menos, pelo que, tá sendo especulado, porque, ninguém explica a história, ninguém escreve a história, ninguém faz a, a ligação, a justificativa, ninguém escreve, então, a gente não tem a justificativa, de por que, que a NCR, tá tão fraca, e até mesmo, cheiricentes, a capital, né, a luz da NCR, foi explodida, por uma bomba nuclear, por causa, que um cara da Valtech, ficou, ressentido, porque a esposa, e a filha dele, foi morar, em Xericentes, ao invés de ficar com ele, no Vault, então, não teve uma grande batalha, não teve uma grande história, uma grande disputa, não, o cara ficou, ressentido, ah, vou lançar uma bomba nuclear, na cidade mais importante, de uma das facções, mais importantes da saga Fallout, é ridículo, narrativamente ridículo, e aí, essa cidade forte, com um exército forte, que a Brotherhood, teria que derrotar em terra, não vai mais precisar, porque, um aleatório, usou uma bomba nuclear, e explodiu tudo, faz sentido para vocês, é interessante isso para vocês, porque, na minha cabeça, não é, e um outro ponto, para encerrar, esse ponto, de que a Brotherhood, a Fichy, é a mais forte de todas, e é os favoritos, é no final da série, quando você tem toda aquela disputa, pela cabeça, e por aí vai, e aí, o cara da Brotherhood, junto com a menina, do Valt, consegue essa cabeça, porém, um cara, ele se arrepende e fala, eu não vou entregar isso, para a Brotherhood, porque, ele próprio, já sabe, que a facção dele, é meio maligna, e tal, então, fala o seguinte, salva o teu pai, e segundo, porque ele também, estava apaixonado pela menina, pegou uma cabeça aleatória, e nesse momento, ele cometeu um ato, de traição, altíssima, contra a Brotherhood, vários deles, porque ele deixou, meio que, o cavaleiro dele morrer, e aí, depois, ele pegou uma cabeça, tinha um objetivo, e entregou, sendo que ele deveria entregar, para a Brotherhood of Steel, isso, com 100% de certeza, era resultado, de uma execução, mas o protagonismo, é tão alto, que o cara, não foi executado, ele foi salvo, no carisma, pelo amigo dele, não faz sentido nenhum, não é Brotherhood of Steel, nem do Antigo Testamento, e nem do Novo Testamento, então, simplesmente, é uma facção, que, não é interessante, não existe, não tem história, não tem embasamento, no jogo, às vezes tem, às vezes não tem, nada é justificado, e no final das contas, o chip, que estava no pescoço, do cientista da Enclave, que poderia dar, uma vantagem, algum equipamento, alguma arma especial, para aqueles, remanescentes da NCR, lutarem contra a Brotherhood, nada mais, nada menos, era um jeito, de você ativar, um negócio, que produz, energia infinita, que seria, digamos assim, para reconstruir a NCR, mas como a Brotherhood of Steel, chegou lá, e derrotou todo mundo, agora, é, energia infinita, para a Brotherhood of Steel, e vocês imaginam, essa facção, com a energia infinita, o quão forte, eles vão ficar, então, independente, da situação, independente, do jogo, independente, da história, a Brotherhood of Steel, sempre vai ganhar, na mão da Bethesda, sempre vão ser, os favoritos, e com o tempo, isso vai ficar, mais chato ainda, e o outro ponto, principal, resumido, é a repetição, a Brotherhood, apareceu, em tudo, que é, Fallout, é repetitivo, aqui no vídeo, porque eu sempre, tive que falar deles, em todos os jogos, até mesmo, no New Vegas, e no 2, que eles tiveram, uma presença reduzida, eles apareceram, então, todos os jogos, incluindo a série, a gente tem, uma Brotherhood, maçante, repetitiva, que sempre aparece, que a maioria das vezes, ganha, você sempre sabe, o que esperar, então, o jogo, que conseguiu, deixar a Brotherhood, em segundo plano, e trouxe, novas facções, extremamente interessantes, é o melhor jogo, da franquia, porque maçante, sempre, Brotherhood, afixiu, Brotherhood, afixiu, brotherhood, afixiu, para lá, para cá, sempre vai ter, armadura, power armor, precisa de algo novo, se a nova série, do Fallout, continuar com a Brotherhood, afixiu, mais maçante, mais esquisitice, mais galhofada, e por aí vai, mas no final das contas, fica para Bethesda, decidir, como que vai ser a história, se a Brotherhood, vai ganhar a guerra, e vai colonizar, todos os Estados Unidos, mas agora é, com a Bethesda, pelo menos, eu espero, que eles, aprendam a escrever, e façam, uma história, muito boa, para a gente, no final, o meu problema, não é a destruição, da NCR, ou, a destruição, provavelmente, do Mr. House, e de New Vegas, e também, a falta de, nem mesmo, uma menção, para a Legião do César, o meu problema, é, o jeito patético, que tudo isso, está sendo feito, do nada, e sem justificativa, sem grandes batalhas, e uma das maiores, facções, de todos os tempos, em termos narrativos, sendo destruída, na galhofa, e falta de profundidade, que a Bethesda fez, na série, e nos jogos, a Brotherhood, chega, domina, conquista, ganha de todo mundo, praticamente, sem esforço, e agora, sem sombra de dúvidas, eles parecem ser, a facção mais forte, da saga Fallout, antes, eles ganhavam, com mais planejamento, muito trabalho, sangue, suor e esforço, e também, perdiam no meio do caminho, agora, parece que, independente do que acontecer, no final, a BOS, sempre vai ser, soberana, e por isso, que na minha opinião, a história da Brotherhood of Steel, foi destruída, pela Bethesda, porque uma facção, que sempre ganha de todos, e tudo, independente do que aconteça, não tem graça nenhuma, a longo prazo, e é isso aí, rapaziada, eu vou estar encerrando, esse vídeo, aqui agora, certo, vou estar pedindo, para vocês, se inscreverem no canal, deixar o like, para ajudar, e deixem aí, nos comentários, o que vocês acharam, sobre esse vídeo, vocês concordam, ou não comigo, vocês acham, que a história da Brotherhood of Steel, foi destruída, pela Bethesda, ou ainda tem salvação, você não liga, que em tudo, que seja Fallout, a Brotherhood of Steel, apareça, sendo principal ou não, mas eles sempre, estão lá, você também, já está ficando, com tédio, sempre a mesma coisa, a mesma facção, chegando, destruindo todo mundo, ou você, gosta disso, independente da situação, você gosta, da Brotherhood of Steel, e quer continuar, e quer continuar, ver eles, aparecendo na saga Fallout, deixa aí nos comentários, para a gente ter aquela discussão, educada, certo? Então é isso aí rapaziada, muito obrigado a todos, e até o próximo vídeo, valeu!